e aí o pessoal que tá falando é o enzo e hoje galera no vídeo de beiru battle que eu estou aqui mas não estou sozinho eu estou com o meu irmão mas galera ele vai escolher o tema vem aqui a tavanha para me falar o tema o tema vai ser bebê gustavo o tema é bebê gustavo galera era ele que escolhe os temas então de fazer aqui um bebê né fazer o sentado né velho mais fácil que pode ser né o gol oi vou te pegar colorido sabe porquê muitas cordilões sabe porquê oi porque para você fazer um brinquedinho dele nego ó tá vindo tá bem criativo velho brinquedinho mamadeira nossa eu tô achando ele muito grande é nossa igual a fraldinha fraldinha preta nossa fralda a fralda não parecendo que eu sou tão cagão aqui fazer um bagulho bonito né se eu tô muito criativo que tal você fazer também sabe quem quem mamãe não aí também não aí também já é difícil o tema é só um bebê só um bebê só um bebê só um bebê e uns brinquedinho tá bom faz um ursinho né o bebê é o bebê é o bebê é o bebê mutante galera não vou fazer a blusa daquele jeito não é igual da a minha que eu tenho esse circulo no meio porque senão vai ficar muito grande né tem tudo nossa luzinha dele que coisinha ela é bonito olha o tá bem também bebê só tem quantos anos seis anos idade só um e aí ainda né nossa ele aqui segurando o que vamos ver na madeira depois eu faço depois eu faço uma madeira e um brinquedinho né galera será que eu vou conseguir fazer a chupetinha mano uma chupeta uma chupetinha galera tá vindo que escolheu os itens para mim né é nossa mano bebê nossa que bebê nossa é tá brincando tá legal é por enquanto o meu zóio azul né no manicureft se meu zóio for azul na vida real meu deus coisa boa galera esse daqui vai ser o bebê não mãe mano galera eu na vida real era careca velho cara que tem muito cabelo eles é os cara que tem os cara que é cabeludo eles era careca quando era bebê gente eu não vou dar spoiler mas o gutinha né e fazer só um né só um fiozinho de cabelo você sabe que não tem bebezinha careca não nem todos é careca é mesmo nossa mas daqui é cabeludo ainda que vai ser careca galera eu posso fazer até o fone mas vai não 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 quem já viu um bebê usar fone de ouvido velho meu irmão mas ninguém caraca olha que coisinha legal vou fazer chupetinha olha a chupetinha olha agora fazer com os brinquedinho né velho Ego faz um dadinho vai colocar ali um vermelho né fazer um quadrado vermelho os quadradinhos nossa que legal velho que ursinho você é doido o tanto que vai demorar para fazer um urso nossa vai dar um pouquinho nossa olha os cubinhos do minecraft velho caraca que coisinha mais fofa velho mano ele é que é o bebê mais bonito que eu já vi no minecraft galera olha só mano que que eu faço ele segurando velho segurando velho não dá muito trabalho tá vindo mas eu não sei fazer mamadeira velho que legal velho eu fiz não é o que um bebê tá calmo mano velho bebê menina não ele é homem não é tipo ele é cabeludo mesmo o tema de amanhã vai não fala não com a senão ninguém vai querer assistir né olha não dá spoiler fala no meu ouvido fala no meu ouvido beleza 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 nossa galera mas peraí uma coisa não não ficou muito formal assim ó agora sim agora tá aparecendo um bebezinho olha que goidinho que goidinho só que vou amassar fazer aqui um desenhozinho né é desenho um carrinho vai um carrinho também não assim ó um brinquedinho é nossa galera esse é o bebê né mas bom galera espero que vocês tenham gostado do nosso do bebê né mas bom galera espero que vocês tenham gostado bem anota esse de 0 a 10 aí para como ficou bebê eu daria quando se daria tá vindo de 0 a 10 o ponto não tenho é um zero zero não mas tem que ser de 0 a 10 só 0 a 10 10 10 beleza então você escolhe aí o seu jeito que vocês quiserem mas então galera vou deixando por aqui espero que vocês tenham gostado e deixe seu like aí para nos ajudar e é isso tchau tchau